E agora a gente vai ver o maior medalhista de todos os tempos, Michael Phelps, vai se aposentar nesse Rio 2016. Contra os problemas do mundo, nada melhor que a alegria do esporte. Quem acredita nisso é simplesmente o maior medalhista olímpico de todos os tempos, Michael Phelps. O americano tem treinado forte para os Jogos do Rio e se manifestou a respeito das notícias de doping e corrupção em diversas modalidades. Phelps disse que em um mundo perfeito todos gostariam de ver o esporte sendo disputado de maneira limpa. Ele não se preocupa se os adversários estão se dopando ou não, mas apenas em dar o melhor dele. O caso da tenista russa Maria Sharapova foi só o último de uma série de notícias sobre o uso de substâncias proibidas. A corrupção em esportes como o atletismo e o futebol também tem ocupado o noticiário, mas 2016 é ano de Olimpíada. Phelps acredita que os Jogos são uma oportunidade de inspirar as pessoas. Segundo ele, a Olimpíada traz alegria, é capaz de transformar todo esse ambiente negativo e transmitir positividade para o mundo. Phelps está tão animado para os Jogos que vai trazer o filhinho dele, que deve nascer em maio, para assistir ao papai no Rio. O americano disse que ele e a esposa não estão preocupados com os casos do vírus Zika no Brasil e simplesmente querem que o filho esteja presente na despedida de Phelps das piscinas. Phelps vai completar 31 anos em junho e considera que vai chegar mais preparado ao Rio do que a Londres em 2012. Ele disse que naquela época não estava tão empolgado e motivado e agora está feliz com ele mesmo, está se sentindo como um garoto novamente. Bom, se mesmo assim ele voltou com quatro ouros e duas pratas de Londres, imagina o que o Phelps pode aprontar em terras cariocas. Eu acho que é difícil, né? Alguém que viveu tantos anos e é um medalhista, se despedir, eu acho que já entra naquele clima triste, né? É, o psicológico tem que estar bem trabalhado, né? É, vai parar as atividades, o corpo já está acostumado. Ela também deve estar cansada, né? Chega um estágio com o corpo, mas eu acho que dá aquele friozinho, né? Eu acho que... Mas ele era o cara, o maior medalhista de todos os tempos. Gente, nosso tempo acabou, mas nós voltamos segunda-feira, se Deus quiser, torcendo para que o Javili consiga um bom resultado lá em Florianópolis, né? Você tenha um bom final de semana, uma ótima Páscoa junto com a família, com os amigos, que tenha muito chocolate aí, porque eu vou comer um monte também, né? Beijo no coração, até segunda-feira, se Deus quiser, bom final de semana. E você também, Luiz, não vai comer muito chocolate, porque você é fit, você é elegante. Só meio amargo. Meio amargo, não pode... Não, pode sim, pode sim, vamos combinar aqui, vamos acabar com o chocolate, porque na segunda-feira é o dia nacional e internacional. Começar a dieta, é verdade. Começar a dieta e segunda-feira a gente começa. É isso aí, Luiz, um bom final de semana para você, uma ótima Páscoa. E para você aí de casa também, aproveite, comem bastante chocolate. Eu vou estar lá comendo meu chocolate meio amargo, meu chocolate diet. Eu quero te convidar para segunda-feira, você está aqui meio-dia em ponto com a gente também. E vamos torcer, porque hoje tem Joinville. Até segunda! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL